Fala jovem, beleza? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Eduardo Neves e aqui todo dia eu publico um vídeo para te ajudar a se tornar um especialista em Elastic Stack e dar aquele BUM na sua carreira. Já larga aquele like aqui maroto, já dá o like, o like não custa nada e ajuda muito esse conteúdo a ser impulsionado e ajudar muito mais pessoas. Também já se inscreve aqui no canal, aperta o sininho ali para você não perder nenhuma notificação porque todo dia tem um vídeo novo aqui relacionado a Elastic Stack e observabilidade que vai te ajudar a se tornar um profissional bem diferenciado aí nesse mercado, beleza? O nosso vídeo de hoje é um vídeo na sequência ainda das séries do O Que É e hoje nós vamos falar sobre Heartbeat. Heartbeat é um bit ali que é considerado meio simples, meio de boa, meio ali que é só isso, mas é um cara que vai te trazer uma visão muito ampla e muito interessante de tudo o que está acontecendo com as suas aplicações, com seus servidores. Ele consegue entender a vida dos seus servidores, como que essa coisa está acontecendo, monitorar uma API sua, enfim. Vamos entrar nos detalhes desse cara aqui, mas ele é mais uma grande peça dentro de todo um ecossistema de observabilidade e ele não pode ficar de fora apesar de parecer algo muito simples. Qual que é a função do Heartbeat? Monitoria de disponibilidade de serviços. Ele vai olhar se o seu serviço está disponível ou indisponível. Isso te ajuda a entender pontos, por exemplo, como o seu SLO, seu SLI, seu SLA, se você está tendo algum problema com o seu serviço. Então ele consegue monitorar tanto o PING, quanto o TCP, quanto o HTTP. Esses três níveis ele consegue trabalhar aqui. O nível de PING, basicamente ele vai dar um PING no que está acontecendo. O nível de TCP, ele vai fazer uma conexão TCP e fechar sua conexão TCP. E o nível de HTTP, ele vai fazer uma conexão HTTP. Então ele faz um monitoramento ativo de disponibilidade. Ou seja, ele está o tempo todo olhando dentro de uma frequência a qual você definiu com uma frequência que você gostaria que ele fizesse isso. Quando a gente fala, por exemplo, do suporte HTTP, ele pode se conectar, esperar uma resposta 200 ou 201. Você vai definir qual é essa resposta. Você vai definir o que tem que ter no BORI, o que não tem que ter no BORI. O que estiver no BORI é considerado um erro ou não. Se você estiver falando com uma API, você pode fazer uma chamada, pegar o JSON de volta e olhar o que está acontecendo dentro desse JSON para definir se o seu sistema está funcional ou não funcional. E como todo bom bit, extremamente leve e extremamente eficiente para o serviço ao qual ele é proposto. Como que ele funciona? Agora, em intervalos que você definiu, ele vai realizar essa checagem. E ele tem uma checagem para saber se está vivo. Então ele precisa, às vezes, ir uma, duas, três vezes para saber que a aplicação voltou. Ou uma, duas, três, quatro, cinco vezes para saber que a sua aplicação caiu. Você define como que ele vai fazer esse processo. Não é simplesmente, ah, bate lá, considera que está fora. Às vezes a gente está com uma disponibilidade temporária e tudo isso e as coisas voltam e está dentro do meu SLI, dentro do meu SLO, enfim. Eu não preciso criar nenhum tipo de alerta, nem nada para isso. E a gente tem os nossos monitors, que são os tipos de checagem. Checagem HTTP, de novo, para verificar a disponibilidade de sites e API. Então eu tenho um site, eu tenho um API, quero checar a disponibilidade dele e eu vou trabalhar com um monitor do tipo HTTP. Checagem TCP, para testar a acessibilidade de serviços através de portas específicas. Então eu quero ver se uma porta específica está funcional. TCP. Checagem ICMP ou PING, testar a conectividade de rede entre os rostos. Ou seja, existe comunicação entre esses caras, então eu estou com esse caminho de rede super ok aqui e funcional. Como todo bom bit, tem-se também a capacidade de você fazer a sua personalização dentro dele. Você colocar os campos que você julga que são necessários, criar ali os seus environments, criar ali suas tags, para você filtrar cada vez mais esse ponto. Dentro dos monitores, dos monitors, você tem também os parâmetros que você pode definir. Então ela é extremamente granular na sua configuração, onde você consegue definir parâmetros específicos para cada tipo de monitor. A gente tem também intervalos de checagem, o que é considerado um timeout, o que não é considerado um timeout. Eu consigo então gerar realmente uma checagem de disponibilidade de serviço extremamente eficiente e extremamente eficaz. Alguns casos de uso bem comuns que a gente tem com o Hurtbit. Monitoramento de disponibilidade de site e aplicação web, eu saber se meu site está no ar, se a minha API está no ar. Olhar para ela, entender se a resposta dela está dentro do que eu espero como resposta. Testes constantes de conectividade dentro de uma infraestrutura crítica, ou seja, eu tenho uma infraestrutura que ela não pode de forma alguma ter perda de conectividade. Então eu coloco esse cara para testar a conectividade dessa infraestrutura de forma constante. E alertas proativos de downtime ou de uma latência elevada. Ou seja, eu consigo olhar que eu caí ou que a minha latência está subindo muito e já gerar um alerta. Eu não preciso ficar muitas vezes esperando com que eu seja avisado que as coisas caíram. A integração, como todo bom bit, a integração para o Elastic é 100%. A gente não tem problema com essa integração, ela é full ali com o Elastic. Então não vai ter dor de cabeça, então a gente vai enviar dados tanto para o Elastic quanto para algum broker ou direto para um Logstash. Por exemplo, extremamente escalável e performático. Eu posso colocar vários Hurtbit em paralelo funcionando sem nenhuma dor de cabeça. E o impacto que ele gera na infraestrutura que ele está monitorando é o mínimo possível. O mínimo. Ele não vai ser um agressor para a infraestrutura a qual ele está olhando. A não ser que você ponha ele para se comportar como um possível agressor para essa infraestrutura. A gente pode pensar em algumas dicas e melhores práticas para a gente trabalhar com esse cara. Como, por exemplo, eu definir situações diferentes de monitoramento para cada ambiente que eu tenho. Como, por exemplo, homologação, produção. Então eu ter tudo isso dividido e entender quais são os parâmetros de cada um deles. E fazer essas checagens de acordo também com a criticidade do meu ambiente. Então eu tenho um ambiente de homologação, uma criticidade um pouco menor. Eu vou olhar de uma forma diferente. Eu tenho um ambiente de produção, uma criticidade maior. Eu vou olhar de uma forma diferente. Eu posso ter monitors olhando para esses caras. Tudo está guiado certinho, com campos dividindo esses ambientes. E eu ter tudo ali olhando para um canto só no Elasticsearch. Então no Elasticsearch eu vejo todos os meus ambientes ali. Eu não tenho, às vezes, uma divisão de infraestruturas diferentes de visualização para ambientes diferentes. E a gente também pode criar alertas e integrações para a gente conseguir agir rapidamente em caso de uma disponibilidade. Então caso ocorra algum tipo de indisponibilidade, eu posso pegar esses alertas que são gerados pelo Hurtbit e enviar para alguma ferramenta específica, ou até mesmo para dentro do próprio Elasticsearch, e botar ali uma tomada de decisão mais rápida. Hoje, cada vez mais é necessário que eu esteja olhando para a disponibilidade do meu serviço de TI. Não dá mais para ser avisado só quando cair. Hoje estou cada vez mais crítico aos acordos que a gente tem por aí. Então é extrema importância você olhar para a disponibilidade do seu serviço. E o Hurtbit está aí para te ajudar nesse ponto. Beleza? Já larga aquele like. Se você curtiu esse vídeo, Ctrl-C, Ctrl-V e compartilha com seu amigo. Já se inscreve. Eu vejo você no próximo vídeo. Fui.